Olha, amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade de sentir o seu pulsar Olha, amor, eu vi todos os meus planos se perdendo em desenganos Vi meu mundo desabar, desabar Olha, amor, foram tantas por aí Tive às vezes que mentir que eu tinha te esquecido Olha, amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida Olha, amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha, amor, por favor, não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Tá bonito! Olha, amor, foram tantas por aí Tive às vezes que mentir que eu tinha te esquecido Olha, amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda fez minha vida mais sofrida Olha, amor, a saudade dói demais Roubou toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha, amor, por favor, não me esqueça Olha, amor, por favor, não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você De saudade de você Olha, amor, por favor, não me esqueça Olha, amor, por favor, não me esqueça Estou perdendo a cabeça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Dois grandes talentos da música sertaneja César Menotti e Fabiano